A denúncia de que o leite-chefa estava sendo vendido no varejo a R$ 2,79 e agora chegamos, o preço está em R$ 3,59, portanto, um aumento de mais de 30%. Num período de calamidade pública, as pessoas precisam comprar produtos essenciais, não é admissível. Nós vamos checar, vamos autuar e notificar o estabelecimento aqui na Zona Sul de São Paulo. Eu não posso chegar aqui e falar com o dono do mercado, mas vocês podem. É ótimo o trabalho, tem que continuar assim sempre. Sumiu o mercado e quando apareceu, apareceu lá em cima. Legenda Adriana Zanotto